Olá, galera! Professor Wagner do Física, agora vai, galera, mais uma aula aqui para você. Aula de número 3 aqui da nossa frente, de número 3, beleza? A gente está falando com você um pouco sobre eletricidade, né? E quando a gente falou sobre eletricidade, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de força elétrica. Mas, professor, essa força elétrica em si, dá para a gente calcular a relação dela com as cargas elétricas? Dá! Gente, só dá, porque a gente tem uma relação de que as forças em si, elas podem atuar a uma certa distância, certo? Então, a força elétrica em si, ela é uma força que atua à distância. Onde eu tenho uma pequena carguinha de um lado, uma pequena carguinha do outro, ok? Vou ter a distância entre essas duas cargas, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho uma distância entre essas duas cargas, em relação a essa distância entre as duas cargas, eu posso estabelecer um padrão. O que eu preciso que você saiba, meu querido, é o seguinte, dado uma carga que seja positiva e uma carga negativa, ocorrerá entre essas duas cargas uma força, a gente vai chamar de força de atração. Então, eu vou ter aqui uma força F desse lado, a mesma força F desse lado, e uma força que faz com que essas duas cargas sofram uma relação de atração mútua entre si, tá? A mesma relação eu teria, por exemplo, eu vou utilizar aqui o mesmo desenho, para poder proporcionar a mesma relação de distância, caso que essas cargas sejam iguais, ou as duas positivas, ou as duas negativas, a gente vai ter uma força de repulsão. Então, gente, guarda isso. Cargas de sinais opostos, força de atração. Cargas de sinais iguais, força de repulsão. Sinais opostos é igual a repulsão. Sinais iguais é igual a atração. Se a gente guardar essa relação entre as cargas, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, a gente consegue compreender de maneira correta como que interage esse sistema, beleza? Então, guarda isso daqui, que isso daqui é muito importante para a gente poder relacionar. Só que tá errado, professor! Isso! Coloquei aqui errado só para te criar essa ideia, né? Professor, na verdade, sinais opostos são a atração, tá? Porque cargas de sinais opostos sofrem atração e de sinais iguais sofrem repulsão. Você poderia ter falado assim, professor, edita esse vídeo que eu errei de propósito. Errei porque é preciso errar nesse momento para que você consiga entender comigo o que está acontecendo nesse sistema aqui. Então, você está vendo lá em cima, né? Agora, eu acho que você consegue ver. Ficou tudo meio torto aqui. Deixa eu ajustar essa câmera aqui para a gente. Pá, pá. Eu acho que está malemá. Está meio tortão aqui ainda. Vamos só dar uma ajustadinha aqui. Eu não vou editar esse vídeo, cara. Eu não vou editar porque eu acho mancado. Eu quero que você veja realmente isso que a gente está falando. Então, eu estou falando aqui para você que cargas de sinais opostos sofrem atração entre si. Cargas de sinais iguais sofrem repulsão. E como que essa força interage nesse corpo, professor? Cara, essa relação de como que a força interage é muito importante. A força elétrica, ela é igual a K. Esse K é de chamada de constante eletrostática. Deixa eu colocar ele aqui do lado para você. Isso daqui é uma constante eletrostática. Beleza? Daqui a pouco eu vou sair da lousa. Você vai poder tirar um print aí. Tá? Eletrostática. Isso aqui é uma constante eletrostática. E através dessa constante eletrostática, a gente consegue definir muito bem essa relação desse sistema. O que é essa constante eletrostática? Essa constante eletrostática ela é conquistada a partir do seguinte. É 1 sobre 4πe0. Ela vai depender desse valor aqui, que é esse zero aqui, certo? Epsilon zero. Isso daqui a gente chama de permissividade permissividade elétrica do meio. Gente, é claro que cada meio vai suportar uma quantidade de intensidade de carga elétrica, certo? Cada meio suporta uma determinada intensidade de carga. Logo, quando eu falo para você que esse zero é permissividade elétrica do meio, estou falando que ele vai determinar para a gente qual que é a quantidade de energia de carga elétrica suportável por esse sistema, beleza? A gente não vai trabalhar muito com essa relação de permissividade. A gente vai trabalhar com o valor de K direto. Esse K, para a gente, ele vale 9,0 vezes 10⁹ Newton por Coulomb ao quadrado vezes metro ao quadrado. Ou seja, o meio que a gente vai trabalhar, que no nosso caso é o ar ou o vácuo, ele suporta, ele suporta. Quanto, professor? Ele suporta 9 vezes 10⁹ Newton por Coulomb ao quadrado de força. Beleza? Guarda esse conceito no seu coraçãozinho, querido. Isso é importante para a gente conseguir entender esse sistema. Então, a força em si, ela vai depender da constante, do valor de cada uma das cargas, só que esse valor precisa estar em módulo, tá? Então, a gente vai ter esse valor em módulo. E essa força, esse talvez seja o principal ponto. Ela diminui com o quadrado da distância, certo? A força varia com o quadrado da distância. Eu preciso que você guarde esse conceito. Força elétrica é igual à constante eletrostática, 9 vezes 10⁹, vezes o valor de cada uma das cargas em módulo, tá? O sinal em si, só para a gente entender se a força vai ser de atração ou repulsão. Mas aqui a gente vai calcular em módulo, tá? Porque a força, na verdade, a gente está pensando na intensidade dela. dividido pela distância ao quadrado. E isso remete a gente a pensar que essa força diminui com o quadrado da distância. Ou seja, se eu tiver uma força F padrão para uma distância D, o que acontece com a força se eu dobrar a distância? Se eu dobrar a distância, essa força cai 4 vezes. Então, eu vou ter F sobre 4. Se eu triplicar a distância, a força cai 9 vezes. Então, eu vou ter F sobre 9. Quando você faz uma relação de proporcionalidade como essa, isso facilita muito a gente entender como que essa força age no meio. A mesma coisa, se essa distância cair pela metade, a força aumenta 4 vezes. Se a distância cair 1 terço da inicial, a força vai aumentar 9 vezes, certo? Ah, eu tenho lá um sistema que a força é 20 newtons para uma distância de 1 metro. A distância passou para 2 metros. Opa, a distância passou para 2 metros. 20 newtons dividido por 4 vai dar 5 newtons aí de força. Beleza? A gente consegue calcular isso aí com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, com muito mais destreza de cálculos, certo? É esse padrão que eu quero que você entenda comigo. A partir disso, a gente consegue estabelecer padrões e cálculos eletrostáticos nos sistemas. Lembrando que a carga elétrica, a gente normalmente vai ter o valor da carga e vai aparecer alguns símbolos para você. Por exemplo, microcoulomb. Isso remete a gente falar que é 10 a menos 6 coulomb, tá? Ou a gente vai ter nanocoulomb, picocoulomb, milicoulomb. Então, você tem que saber consideravelmente como fazer essa relação de transformação desse sistema. Então, eu vou sair daqui da lousa rapidinho, ok? Te dá aí, ó. 1, 2, 3. Você tira aí um print. Tirou um print, beleza. Tirou um print da lousa, a primeira parte da aula já foi, cara. Isso é recapitulação do que a gente falou na última aula, certo? Agora, eu quero trabalhar com você algumas situações, os problemas relacionados a essa força elétrica. E aí, a gente vai introduzir também nessa aula o conceito de campo elétrico nesse sistema. Cara, antes de mais nada, vai, ajuda a gente aí. Dá um like nesse vídeo. Tem problemas no vídeo? Tem, sim, senhor. A gente ainda não é profissional. Mas dá um like no vídeo. Ajuda o canal a crescer, a alavancar. Chama a galera pra assistir esse vídeo. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu cachorro, seu gato, sua gata, sei lá. Manda a galera assistir o vídeo aí com a gente, beleza? Vamos calcular o seguinte, gente, ó. Suponhemos, tá? Que eu tenha uma carguinha elétrica aqui. Uma carguinha elétrica aqui. Eu tô recapitulando essa aula pra ficar claro pra vocês. Tenho duas cargas elétricas. E eu vou ter uma terceira carga elétrica aqui em algum lugar. Certo? Tranquilo? Eu sei que a distância entre a primeira e a terceira carga, a distância entre essas duas cargas, é de... Vamos pensar aqui no problema. A distância é de 20 centímetros. Ó, legal. Calma, essa carga aqui, ela é positiva. Essa carga aqui, também é positiva. Então, elas sofrem entre si, uma força de repulsão. O que que eu quero? Eu quero colocar uma terceira carga em algum ponto aqui, uma carga negativa, aonde essa carga tenha força resultante igual a zero. Ou seja, força resultante nula. Certo? Claro que eu posso chamar essas cargas, então, de Q1, Q2 e Q3. Posso chamar essas cargas desse nome, certo? E a partir daí, eu quero que você entenda o seguinte. Para que a força que atui na carga Q2 seja nula, eu preciso que a força entre Q1 e Q2 seja igual à força entre Q2 e Q3. Quando essas forças forem iguais, você concorda? Quando essas forças forem iguais, a força entre Q2 e Q3 vai estar nesse sentido, a força entre Q1 e Q2 vai estar neste sentido, e quando essas forças forem exatamente iguais, galera, quando a gente tiver essa situação, a gente vai ter esse sistema em equilíbrio eletrostático. E é isso que eu quero que a gente calcule. Como calcular esse equilíbrio, professor? Olha só, eu vou te dar algumas informações para esse problema. Eu quero que Q1 valha 3 microcoulombs, Q2 valha 4 microcoulombs, e que Q3 valha 5 microcoulombs. Tá bom? Beleza? E eu quero saber a distância, o ponto onde eu vou estabelecer essa terceira carga aqui, esse Q2 aqui. Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Força entre Q1 e Q2 é K vezes Q1 em módulo, vezes Q2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado, que eu vou chamar de D ao quadrado por enquanto. Isso tem que ser igual a K vezes Q2 em módulo, vezes Q3 em módulo, dividido pela distância 2 ao quadrado. Vou colocar D1 e D2 aqui para falar que essas distâncias serão diferentes. O que a gente vai cortar aqui, gente? A gente vai cortar constante e a gente vai cortar Q2, certo? Então, a carga em si ali no meio não vai importar tanto para a gente. Esse sistema vai depender de Q1, módulo, dividido por essa distância 1 ao quadrado, que tem que ser igual a Q2 em módulo, dividido por essa distância 2 ao quadrado. É a partir desse padrão aqui que a gente vai estabelecer essa relação. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para você. Ah, ficou show, cara! Ficou show, agora você consegue ver tudo. Até aumentou a nossa área aqui, show de bola! Então, galera, voltando aqui à aula, depois eu corto essa parte do vídeo aí, está tranquilo. Então, 1, 2, 3, voltando. Pessoal, então, de acordo com o que a gente está calculando aqui, a gente tem, então, que Q1 sobre D1 ao quadrado é igual a Q2 sobre D2 ao quadrado, beleza? Vou só fazer o seguinte, vou colocar esse cara aqui em cima, que acho que fica mais fácil para a gente observar, certo? Então, o que eu tenho lá? Módulo de Q1 sobre D1 ao quadrado tem que ser igual ao módulo de Q2 sobre D2 ao quadrado, beleza? Professor, mas quem é D1 e quem é D2? A gente pode dizer que a distância aqui pode ser chamada de X e essa distância aqui pode ser 20 menos X. Então, o nosso D1 eu vou chamar de X e o nosso D2 eu vou chamar de 20 menos X. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, quem é Q1? 3 vezes 10 a menos 6, dividido por D1, que é X ao quadrado. Isso aqui é igual a Q2, não, opa, Q2 não, Q3, né? Q2 a gente cortou ali. É Q3 sobre D2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar, Q3 é 5 vezes 10 a menos 6, dividido por D2, que vai ser o quê, gente? vai ser 20 centímetros, certo? 20 menos X ao quadrado, beleza? Só que a gente tem que pensar no seguinte, a gente pode cortar esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6, tá tudo tranquilo? Isso aqui vai ficar 3 sobre X ao quadrado é igual a 5 sobre 20 menos X ao quadrado, beleza? A gente pode passar isso aqui multiplicando, isso aqui vai ficar 3 vezes 20 menos X ao quadrado, que é igual a 5 vezes X ao quadrado. A gente pode fazer a relação de quadrado aqui, que é o seguinte, quadrado do primeiro, que é 400, menos 2 vezes o primeiro que o segundo, que é 40X, mais o quadrado do segundo, que é X ao quadrado, que é igual a 5X ao quadrado. Agora aplica a distributiva nesse sistema, certo? Se eu aplicar a distributiva nesse sistema, vai ficar assim, ó, 1.200 menos 120X mais 3X ao quadrado é igual a 5X ao quadrado, beleza? Feito esse cálculo aqui, gente, isso aqui vai ficar o seguinte, vamos passar tudo para o mesmo lado, vai ficar 2X ao quadrado, porque eu vou passar o 3 para lá negativo, mais 120X para ser para o outro lado, menos 1.200 é igual a 0. A partir daqui a gente vai ter uma equação, uma função quadrática de segundo grau, aonde a gente vai conseguir resolver esse sistema com muito mais clareza, certo? Então a gente tem uma função quadrática aqui, aonde o A vale 2, vou fazer por básica, né? O B vale 120 e C vale menos 1.200. Então a gente vai achar delta primeiro, que é B quadrado menos 4AC delta E. Quem é B quadrado? Isso aqui vai dar 120 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes C, que é 1.200 negativo. A gente vai ter essa equação aqui, beleza? Então fazendo esse cálculo aí, a gente vai descobrir esse valor de delta, tá? Eu vou fazer aqui para você, só um minutinho, vamos lá. Vou dar aquela roubadinha que eu faço normalmente, 120 e 120. Vou fazendo a calculadora aqui, que fica mais rápido para a gente. Isso aqui vai ficar 120 vezes 120, vai dar 14.400. Então delta é 14.400. Menos com menos vai ficar mais. 1.200 vezes 2, dá 2.400. 2.400. Vezes 4, vai dar 9.600. Então o nosso delta ali, ele vale, só para a gente finalizar aqui o nosso delta, eu vou sair daqui um pouco da frente da lousa, você está aí com a lousa toda só para você enxergar. Vou dar uma baixadinha aqui, que fica mais fácil ainda para você ver. Ok? Estou testando aqui gravar com uma outra câmera, só que ainda estou ajustando as ideias de controle dessa câmera. Então vamos lá. Isso aqui vai dar 9.600 mais 14.400, isso vai dar 24.000. Certo? Esse é o nosso delta. Se delta é 24.000, quanto que é a raiz de 24.000? Vamos lá? Raiz de 24.000. Raiz de 24.000 vai dar 154,9. Beleza? O que a gente pode assumir aqui como Malemar 155. Certo? Partindo desse ponto, galera, eu vou apagar aqui o início do exercício. Partindo desse ponto, eu vou deixar esse trecho aqui para a gente. a gente vai ter então o quê? Menos B, ou seja, menos 120. Mais ou menos. 154,9. Ok? Dividido por 2 vezes o A, que é 4, a gente vai ter os valores de X. Um dos valores de X, que é o X' vai ser 34,9. 34,9, mais ou menos 35, tá? Pegar aqui mais ou menos, 35 dividido por 4. E o X' vai ser 200 e... menos 275 dividido por 4. Essa equação aqui tem que estar errada, porque o X representa uma distância. A gente não pode ter distância negativa. Então, essa daqui a gente já exclui. A gente vai ter 35 dividido por 4. 35 dividido por 4 vai dar 8,75 centímetros. Ou seja, o corpo está aqui a uma distância de 8,75 centímetros. 8,75 centímetros. E desse lado aqui vai fazer 20 menos 8,75. Que vai dar 11,25 centímetros. Então, a gente consegue estabelecer um padrão dessas medidas para essa distância, gente. E é isso que eu quero que você chegue nessa aula, certo? Que a gente consiga trabalhar essas relações dessas cargas através desse tipo de sistema. Mas como a gente está falando de cargas elétricas e de força que atua à distância, a gente tem que pensar na seguinte relação. Vem comigo. Gente, nós conseguimos calcular esse sistema através de forças que atuam à distância. Toda força em si que atua à distância, a gente chama essa força de força de campo. Ou seja, elas geram uma região de campo de ação. Quando você está em uma sala de aula, você entra no campo de ação do professor. E a partir daquele momento, você está sendo regido pelas leis e regras daquele professor. Quando você entra no colégio, como um todo, você está sobre as leis daquele colégio. Sobre as regras daquele colégio. Então, a ideia aqui que a gente vai ter é o seguinte. Dentro desse estabelecimento de força elétrica, eu quero que a gente pense o seguinte. Existe uma carga, vai existir uma carguinha de prova. Vou deixar essa carga fixa aqui no ar. Ok? Essa carguinha, ela vai ter uma região em volta dela, que a gente vai chamar de campo de ação. Então, ela tem essa região, tá? Bem fraquinha que eu deixei, mas vou forçar aqui um pouquinho, senão você não enxerga o que eu desenhei. Ela tem uma região, onde a gente vai chamar essa região aqui de campo. Tá? É onde essa carga consegue agir. E por que você limitou essa região assim, professor? Ela não age pelo todo o espaço? Gente, porque o campo elétrico vai depender da distância que eu me aproximo dessa carga. Certo? Ou seja, ele vai atuar à distância também. Ou seja, qual que é a força que essa carga teria com uma outra carga que estaria no infinito? Praticamente zero. Certo? A força é tão pequena, mas tão pequena, tão pequena, meu querido, que a gente calcula essa força como se fosse praticamente zero. Ok? Não vai ter uma força considerável a uma distância tão grande assim. Beleza? Agora, quando eu estou com uma distância um pouco menor desse sistema, eu posso dizer que sim, né? A gente vai ter um campo de ação. Então, como que a gente calcula o campo? O campo elétrico em si, ele está estabelecido como a força que eu teria sobre uma determinada carga. Ok? Então, é a força exercida, ou a força que eu sou capaz de exercer, sobre uma determinada carga que se aproxime de mim. Então, se eu tiver uma única carga elétrica, a gente pode calcular o campo. Ou seja, como que essa carga elétrica age para qualquer carga que venha a surgir por ali. Certo? Analisando a relação de que força que ela seria capaz de atuar. Tá? Tranquilo? Gente, então, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que para uma determinada força, a gente vai estabelecer que conhecendo o campo da carga elétrica, eu posso calcular a força elétrica a partir de que? Do campo exercido por essa carga vezes o que? A próxima carga que chega. Então, olha só, isso facilita muito o meu cálculo. Né? Se eu conheço o campo elétrico, a unidade de medida de campo elétrico é newton porque é de força por carga, então é newton por coulomb, então eu sei quantos newtons para cada coulomb de carga ele pode exercer, dependendo da carga que chega eu consigo descobrir que força elétrica seria essa. Certo? Esse é o padrão interessante para a gente estabelecer essa relação. Tá? Mas professor, se campo é força sobre carga e força é KQ vezes Q que é 1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado se eu for dividir isso aqui por uma outra carga eu posso dizer então que o campo é KQ2 sobre D ao quadrado ou seja, é a relação de uma única carga e estaria faltando nesse sistema a segunda carga de prova para a gente poder estabelecer esse padrão. E é exatamente isso, tá? O campo elétrico ele é qual a ação de força que eu teria sobre uma carga ou seja, eu posso também analisar força como se sendo força é campo vezes carga então esse campo vai ser KQ1 sobre a distância em si ao quadrado certo? E aí a gente pode pensar nas ideias e interações em relação a esse campo. Quando a gente tem uma carga positiva negativa ou negativa a gente estabelece só por definição o seguinte o campo elétrico ele sai da carga ou seja, são vetores que saem da carga positiva e na carga negativa o campo elétrico a gente representa ele como se ele estivesse entrando na carga negativa certo? ou seja, em uma transição de cargas elétricas a gente poderia fazer linhas de campo elétrico com esse formato. Logo, gente se eu tenho uma carga positiva ok? A gente vai ter algumas interações entre essa carga e os campos que ela vai gerar. Ou seja, se eu tenho uma carga positiva em si e outra carga positiva eu vou representar as cargas positivas por bolinhas azuis e as negativas por bolinha vermelha quais são as interações que a gente tem? Eu tenho uma carga positiva e próxima a essa carga positiva pode chegar uma outra carga positiva ou uma outra carga negativa certo? O que que acontece? O campo gerado por essa carga é um campo repulsivo então a gente vai ter o campo pra fora o campo ele depende da carga de prova eu estou desenhando essa primeira carga como carga de prova quando eu tiver próxima a outra carga positiva a gente vai ter nesse tipo de sistema a força elétrica e o campo elétrico no mesmo direção e sentido nesse segundo caso o que que a gente tem? A gente tem o campo nesse lado aqui, né? Mas eu posso dizer que o campo também está pra cá, né? Ou seja eu tenho o campo saindo da carga e a força elétrica aqui é uma força elétrica de atração ou seja quando ele está interagindo com uma carga negativa o campo e a força vão ter sentidos opostos percebeu isso? Campo e força no mesmo sentido campo e força em sentidos opostos certo? Tranquilo? Opa! Aqui eu desenho a força errada, né? A força está aqui peraí professor então tem um erro aí não tem? Tem, gente olha aqui que interessante o campo e a força nesses dois sistemas estão em sentidos opostos se eu considerar o campo pra cá o campo vai estar no mesmo sentido da força ou seja o campo em si depende apenas da carga que o gera da carga positiva e a força de interação vai depender da carga que eu coloco ao lado aqui se é positiva ou se é negativa essa interação vai permitir a gente calcular essas relações de força e campo elétrico e isso é algo que a gente vai ver na próxima aula a interação do campo elétrico então eu dei essa terceira aula aqui bem mais tranquila pra gente poder começar a entender essa interação do que é esse campo elétrico então a gente falou da força e já falamos agora da ideia de campo na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais do campo elétrico na interação desses valores em relação às cargas e aí a gente vai continuar falando aí de potencial elétrico e de energia potencial elétrica beleza? galera você que está curtindo o curso Agora Vai eu te agradeço muito a sua presença eu peço pra você encarecidamente que dê o like no nosso vídeo nos ajude a potencializar esse canal e levar cada vez mais conhecimento pra vocês não deixe de convidar os seus amigos pra assistir essas aulas e se essa aula está pesada pra você se essa aula está difícil pra você eu te convido a dar um feedback pra gente pra que a gente possa mudar um pouco o estilo da aula a fim de ajudar você a ter cada vez mais êxitos nos seus estudos beleza galera? um beijo um grande abraço pra você a gente se vê na próxima aula vem com a gente vem ser sucesso não se esqueça na descrição do vídeo tem um link pra você acessar a lista de exercício se preparar e fazer mais e mais dentro do seu estudo um grande abraço até o próximo vídeo valeu galera tchau